Bom, agora vamos pra parte do meio É que eu tenho aquele, deixa eu dar um zoom aqui Aquele porta-poisinha do Instagram E essa canequinha aqui do gato risonho E tem essa imagenzinha do Mario Essa daqui de Alice Essa daqui de unicórnio Essa aqui de Stranger Things E essa daqui do mestre Yoda E depois tem as duas prateleiras aqui em cima Essa prateleira E essa Então vamos começar por essa daqui Na visão geral da prateleira tem esse capacete aqui De Star Wars, copo do Doutor Estranho E copo de Batman vs Superman Então vamos pros livros Eu tenho aqui As Aventuras de Alice em Poisas Maravilhas E através do espelho que Alice encontrou por lá Eu comprei esse livro na época do lançamento do filme do Tim Burton Que, nossa, eu fiquei maluco por esse livro na época Porque tem uma música da Avril que se chama Alice No final do filme Que é a minha música favorita da Avril Minha música favorita da vida É como todo mundo sabe Avril Lavigne é minha cantora favorita E, gente, eu amo esse livro Eu acho ele maravilhoso E a Alice tem um tipo de imaginação igual eu, sabe? Ela é louca igual eu E, sério, sem palavras Eu amo esse livro Depois eu tenho essa outra edição de Alice aqui Da Alien Pocket Que eu comprei, eu acho que tipo Por 4 reais na Amazon, se eu não me engano Aí aqui eu tenho o primeiro e segundo livro da trilogia Revenants Da Amy Plum E esse aqui é o primeiro Que é o Morra por mim Esse livro é maravilhoso É muito, muito, muito bom, gente Sério É incrível, incrível demais E, sério Tipo, é um romance sobrenatural Que tem uma mitologia muito diferente Do que a gente tá acostumado E aí tem o segundo aqui Que é o Até Que Eu Morra Que também é muito bom, gente Sério, a história só melhorou aqui É maravilhosa E eu preciso ler o último livro da trilogia Eu vou ler esse ano Que é o Se Eu Morrer É meio bizarro, né? Os nomes dessa série Mas, gente, é muito incrível Depois eu tenho esse livro aqui Que é o segundo de uma série Que é o Rx a Noite Que é um livro de vampiros, né? Obviamente, pela capa E eu comprei ele numa feira do livro Por 10 reais Aqui de Floripa Esse aqui também Que é o segundo livro de uma série Que eu comprei ele por 10 reais Numa feira do livro aqui de Floripa Ele é a continuação Daquele livro bem famoso Que eu esqueci o nome Que é o Wicked Lembrei agora Sabia o que ia lembrar E eu quero muito ler o primeiro Se alguém quiser me dar de presente Eu quero ler o primeiro E ler o segundo Depois desse livro solto aqui De Deutora Quest Eu comprei porque A minha mãe quer continuar lendo Ela lê uma vez emprestada No meu primo E a gente quer completar Pra ela poder continuar lendo a história, né? Enfim E aqui tem Tigana Que eu troquei, eu acho E até hoje eu nunca li E aqui eu tenho mais um livro De sangue-estrelas lá Da Lane Taylor Esse daqui veio com defeito Daí por isso que o Submarino Me mandou outro E quando eu leio a trilogia Eu vou ver se eu faço sorteio Desse livro aqui Ou troco o escobo E não sei o que eu vou fazer Aí tem esse livro aqui Que eu ganhei de presente da Rafa Que é inclusive o nome do livro A Tia Rafaela O que é mais engraçado E eu nunca li esse livro Porque eu acho que Deve ser meio tenso, sabe? Tipo, olha só o que tá escrito aqui, gente Um menino de 11 anos Servido pela professora Um caso de amor Sexo Destruição Tipo, não sei se eu vou ler isso não Mas eu tenho um pouco de medo Inclusive a Rafa desapareceu Do Booktube Ela tinha um canal E ela sumiu Saudades, Rafa Depois eu tenho aqui Eu consigo emagrecer Que é um livro da minha mãe Eu não sei porquê que tá aqui Aí tem esse livro aqui Da Max Schiffer Que é o Espera Eu acho que ele é o segundo livro Da trilogia Dos Lobos de Mercy Falls Só que eu não pretendo ler Eu acho que vou doar ele Eu trocar no escobo E não sei Paguei 10 reais também Numa feira do livro Que é da mesma autora Lá dos Garotos Corvos E eu não pretendo mais ler nada Da autora Porque eu não gostei Nem a Corrida do Scorpion Que eu acho que também é dela Não tenho mais vontade de ler Depois eu tenho esse daqui Arriscar o Impossível Que inclusive Eu vou pegar esse livro aqui Já pra ler E vou separar ele agora mesmo Porque eu achei ele Num banheiro de um shopping E eu achei interessante O título e a sinopse e tal Enfim Depois eu tenho O Lobo do Mar Que foi uma indicação do Edson Lima Ele tem um canal no YouTube também Vou deixar aqui pra vocês verem Nos carros de zona de inscrição né E é um livro clássico né Quero muito muito ler Ele é com texto integral Depois eu tenho esse livro aqui Que eu ganhei no sorteio Bem no começo do canal Livro de fábulas e tal Que é da tarde editorial A mesma Daquela editora que eu falei Que faliu Sabe que tinha aquele livro Rei e rato Que eu tava lendo E parei de ler Porque eu ia ler com meu amigo Enfim Depois eu tenho As Crônicas de Narnia Que esse ano Eu pretendo fazer um projeto Aqui no canal Pra ler As Crônicas de Narnia Já que eu nunca li E tenho muita muita vontade De ler mesmo Aí tem esse livro aqui Que minha mãe comprou também Numa feira do livro E ela só leu um pedaço Tipo Ela não gostou Então ela parou Aí tem esse livro aqui Que é o primeiro livro De uma série de fadas E eu quero muito muito ler Porque eu ganhei esse de presente Aqui da minha amiga Mariana Porque tava no reciclável Do prédio dela Sabe tipo Como assim gente E eu quero muito ler Só que falta mais uns livros ainda Aí tem o livro de Shadow De Doctor Who Então Doctor Who é maravilhoso Outro livro de Doctor Who também Que é o prisioneiro dos Daleks Esse é o meu Doctor favorito Saudades David Tennant Aí que eu tenho A trilogia das Tronteiras do Universo O primeiro que é A Bússola de Ouro Que eu quero ler o livro E rever o filme Que eu não lembro mais de nada do filme Aí o segundo aqui Que é a Faca Sutil E o terceiro que é A Luneta Amber Aí depois eu tenho esse livro aqui Que o meu amigo Matheus Também pegou na Bienal pra mim Pegou no caso Ele comprou né Ele não pegou Que ele é o segundo de uma série Também de uma editora falida Que é a editora ID E eu não sei como que eu vou fazer pra ler Porque ele é o segundo né Aí tem um outro livro de Cereza aqui Que é o Despertar Que é da Amanda Hawking Que é aquela que eu falei Que a escrita dela é muito boa Que eu adoro a escrita dela Só que tem continuação E a continuação não foi lançada no Brasil E estou bem chateado com isso Inclusive tem um vídeo aqui no canal De continuações Que eu queria que fossem lançadas no Brasil né E eu menciono a continuação desse livro Depois eu tenho esse livro aqui Que eu também troquei com o meu amigo Matheus Que é Ordem do Extermínio Que é um livro extra lá de Maze Runner E eu não sei se eu vou ler Eu assisti só a trilogia dos filmes de Maze Runner Inclusive o último assistido no cinema Saudades E eu não sei se eu vou ler esse ou não Se eu troco no Scooby Depois eu tenho aqui O Pequeno Príncipe Que eu ganhei de presente Essa edição aqui De uma amiga minha Então essa edição é muito, muito especial pra mim Porque foi de presente dela E esse livro aqui da Agatha Christie Eu também ganhei da Rafa A mesma que me deu aquele livro lá E eu ainda quero muito ler Que eu só li um livro da Agatha Christie até hoje Que foi Natal de Poirot Enfim, eu quero ler esse também E aí tem esse livro aqui Que se eu não me engano também É o segundo de uma série, uma trilogia Que eu também comprei tipo por 10 reais Numa feira do livro Bom, essa é a prateleira embaixo daquela Então essa é a visão geral Aqui eu tenho o meu Furby Que era tipo meu sonho desde criança Ter um Furby Ele liga ainda Funciona mais ou menos né Ele tá meio coisadinho Eu comprei ele usado Tipo de presente de aniversário pra mim Que é uma coisa que eu sempre quis Eu sei que é meio tosco Meio infantil comprar um Furby Mas eu queria muito de verdade Aqui tem o Chapeleiro Maluco Que é um dos meus personagens favoritos Também da literatura E aqui tem a Alice E o Gato Risonho Que eu acho muito bonitinho E tem esse potinho aqui De Dream Me que eu fiz Então vamos pros livros Aqui eu tenho a primeira edição De As Faces da Luz Da Tatiana Endurance Tem vídeo aqui no canal Desse livro Ele é maravilhoso É uma fantasia muito, muito boa E eu vou deixar o link ali na descrição Porque eu tenho certeza Que não cabe mais nada nos cards Aí depois quando lançou Pela editora Harvey né Daí eu comprei ele Só que ele veio com defeito Que foi esse daqui ó Ele veio todo estragado Todo rasgado Machucado Da editora me mandou outro de graça Então esse daqui Eu vou guardar de recordação Porque é o primeiro A primeira edição né E daí esse daqui O rasgadinho Eu vou sortear Eu vou doar pra alguém né Não vou trocar logicamente Porque ele tá rasgado Né, enfim E daí agora A autora me mandou de parceria O segundo Que é As Faces da Sombra E eu tô muito ansioso Pra ler esse livro Que eu sei que eu vou amar E é livro com bruxas E magia E elfos E a... Tem também aqui O Grito Vermelho Que é o primeiro livro Da trilogia Sinfonia da Morte O autor lançou o primeiro livro né Esse daqui E depois ele não lançou mais nenhum Ele é um livro estilo Tipo Agatha Christie Assim E é investigação criminal E tal E ele é bem pesado Bem pesado Bem assustador Bem sangrento Mas é muito, muito bom O mais bizarro É que eles passam Num bairro que tem o nome Do meu bairro vizinho aqui E é isso É meio estranho Aí tem aqui A Ilha de Casnubra E o Portal Perdido Esse livro aqui também É um dos piores livros Que eu já li na minha vida Ele é muito mal escrito E a história é muito tosca E tentaram imitar Harry Potter E fazer uma fantasia E sério Ficou horrível Daí aqui eu tenho O Prospecto Que é da Tatiane Rodrigues Que é uma amiga minha E eu preciso muito ler esse livro Eu quero ler esse livro esse ano A Tati é uma querida Adoro ela Ela é muito incrível E eu tenho certeza Que a escrita dela É muito, muito boa Daí aqui eu tenho Os dois primeiros livros De Supernova Do Renan Carvalho Um dia eu vou ler Tá Daí aqui tem outro exemplar De Grito Vermelho Porque o autor me mandou Mais um enganado Aí tem esse daqui Que eu ganhei num sorteio Que é Herdeiros do Trono Volume 1 Da Elisandra Elisana Na verdade sempre erro o nome dela Elisana Lousada Depois eu tenho aqui O livro da minha mãe Que é O Anjo no Celeiro Que é um romance Mas ele é um romance católico Aí depois aqui eu tenho O Arion Um Reflexo de um Outro Mundo Que é do meu amigo Pablo Madeira Eu quero muito ler esse livro Eu vou ler esse livro esse ano E eu tenho certeza que é bom Porque é um livro de fantasia E os livros do Pablo São bem legais Aí eu tenho aqui Amigos e Inimigos A formatura Que é o volume 1 Volume 2 aliás E esse aqui é Amigos e Inimigos volume 1 Que é um livro bem Infantojuvenil E pela proposta Sabe do livro Eu acho ele muito bom Pra adolescentes lerem E entenderem muitas coisas Deles próprios Aqui eu tenho O Boa Noite Da Pan Gonçalves Eu achei esse livro bem bobo Bem, bem tosquinho mesmo E bem previsível Mas, enfim É uma leitura assim Engraçadinha, sabe? Que se passa na faculdade E tal Mas eu esperava muito mais Esse livro Principalmente da escrita, sabe? Eu achei que a escrita ia ser muito melhor Mas, enfim É uma história legalzinha Eu acho essa capa Muito, muito linda E eu comprei ele No lançamento, né? E daí ele tá autografado aqui Aí depois aqui Eu tenho O Sombras do Medo Da Camila Pelegrini Todo mundo diz que a escrita dela É maravilhosa Só que eu não li até hoje Não sei porquê Aí, quase sumiu aqui Mas eu tenho Esse mini conto aqui Segredos Sombrios Da Ingrid MS É um conto bem legalzinho Ele é bem fininho Mas é bem divertido Depois eu coloco ali Aqui eu tenho o Clé Que é outro livro do Pablo Madeira O meu amigo E esse livro é muito bom Tem um vídeo aqui no canal Sobre ele Vou deixar o link ali embaixo Daí depois também tem Esse livro de poemas Aqui do Pablo Madeira Que é o Sem Amor Só a Loucura Eu acho essa capa Muito incrível Tipo, ele é bem fininho Aí eu sentei na cama Li ele e terminei, sabe? E fiquei bem impactado Depois eu tenho Mudanças Da minha amiga L.L. Alves Da Luene Gente, esse livro aqui É aquele daquela caneca Que eu mostrei pra vocês Na outra parte Esse livro é muito legal Ele é um livro adolescente Ele parece tipo uma novelinha Assim, é muito, muito legal E ele tem 25 capítulos E cada capítulo Ele é o passo Pra uma mudança, né? Da personagem Então por isso que o livro é Mudanças Ela vai passando por vários passos Na vida dela Até que ela muda no final Assim, é muito, muito legal É maravilhoso Aí depois eu tenho aqui O livro 1 e 2 Da série Lago Negro Da Juliana D'Ago E minha amiga Esse livro é maravilhoso É um livro super dark Que assim, que mexe com o psicológico Sabe? É muito, muito bom Um romance muito incrível Então o primeiro é Lago Negro O segundo é o Submersão Que também é maravilhoso É muito melhor ainda Que o primeiro Que já é incrível Preciso comprar o terceiro livro Urgente Que é a Profundeza Sombrias A capa tá maravilhosa Aí aqui eu tenho O livro do Luiz Azaf Que eu comecei a ler E não terminei Tipo, eu tô nessa parte aqui, ó É uma fantasia Assim, com animais e tal As pessoas se conectam Os animais Parece bem legal Aí depois aqui eu tenho Três edições De Instituição para Jovens Prodígios A Seleção Que é da minha amiga L.L. Alves Então tem a primeira capa aqui Que era uma capa bem feinha Assim, com uma edição bem tosquinha Aí depois o livro foi relançado Com uma nova capa Que foi feita pelo meu amigo Rafael Torres Ele é um ilustrador incrível Essa capa tá muito linda Todas as capas da série Estão lindas Aí depois a autora lançou Com uma editora melhor, né Minha amiga lançou E ficou muito lindo o livro Por dentro ele tá maravilhoso Assim, atrás aqui Ele também é muito lindo É uma história incrível Vão ser quatro livros Já tem digitais publicados Três até agora na Amazon, né E o segundo foi publicado Já saiu da pré-venda Que é a traição Isso daqui é a instituição Para jovens produtos da seleção E o segundo é a traição Esse aqui, né A seleção Os jovens são de todo mundo Eles são selecionados Para estudar numa instituição Onde lá acontecem Umas coisas muito bizarras E tem muitos mistérios, sabe Fantasia E é muito, muito bom A escrita da Luene Da L.L. Alves É incrível Aí outro livro dela Que eu tenho aqui É um chiclete Que é As Grandes Aventuras de Daniela Esse livro é muito engraçado Ele se passa aqui em Floripa Aqui é a ponte de Sirius Que é a ponte de Floripa, né Que parece com a ponte de Golden Gate Esse livro aqui Eu super recomendo Eu quero reler ele De tão bom que ele é E falando em livro engraçado Eu tenho aqui também O Simplesmente Ana Da Marina Carvalho Esse livro é muito engraçado É um chiclete também Mas também não é nada demais Assim, ele é um romance Mais água com açúcar É que eu tenho Intergaláctica Do F. Petrota Eu gostei desse livro Com algumas ressalvas Assim, achei a leitura Um pouco cansativa E o começo dele Tem uma tradução meio tensa Porque apesar do autor Ser brasileiro Ele foi escrito primeiro em inglês Mas é um livro bem legal Assim, eu adentrei bem Dentro dessa ficção científica Depois eu tenho aqui Espadachim de Carvão O livro 1 Tá autografado também Pelo Afonso Solano De um evento que eu fui E daí eu tenho o segundo Que eu comprei depois Só e esse quadrinho aqui Mas eu ainda não li nada Aí eu tenho outro livro Daquele Do Amor Imortal Que eu falei que talvez Eu fosse sortear Aí aqui eu tenho O Cisne E o segundo Que é o Linhagens E tenho esse livro aqui Que é um spin-off Que é o Guardião Tem resenha aqui no canal Vou deixar ali embaixo Pra vocês verem Porque eu não vou conseguir Falar aqui porque é muita coisa Até mesmo olha o tamanho dos livros Os livros são maravilhosos É uma mistura assim De Krypton sabe Lá do Superman Com sei lá Com ficção científica É muito muito maravilhoso Uma mistura ali com Star Trek Sabe É incrível demais Sério Essa série é maravilhosa Eu recomendo pra todo mundo E ela tem um ar leve Assim você lê Apesar de ser tão grande Mas você lê e não se cansa Então Essa é a segunda prateleira Bom Acabou ali aquela parte do meio Como eu mostrei pra vocês E agora aqui nessa parte de cima Só tem essas caixas de Pop Funko E aqui tem uns livros Meio aleatórios Que nem vou mostrar São os livros velhos E tem uns de bis aqui Ela atrás tem tipo Dicionário Aí tem até o livro ali Do Moço dos Ventos Vivantes E aqui tem a minha coleção Que eu tava começando a fazer Dos clássicos de Star Wars E eu só completei A primeira parte mesmo Que são os clássicos Aqui tem outra garrafinha Garrafinha Outra canequinha do Avon É do Stormtrooper Então vamos pra prateleira de baixo Que tem livros Essa é a visão geral dela Aí aqui eu tenho O meu capacete de Power Rangers Essa cabine telefônica Aqui uma caneca de Starbucks Que eu ganhei do meu amigo Matheus E aqui também Esse vidrinho de areia de Cancun Que eu ganhei da minha amiga Andresa De quando ela foi lá pro México E eu guardo ela aqui de recordação Porque eu fiquei muito feliz Ela ir lá viajar E lembrar de mim E trazer essa lembrancinha Aí aqui tem um livro Que eu não sei porque Que eu mantenho aqui É do Jorge Amado Um romântico baiano e sensual Tipo, que? Quero trocar esse livro Ou doar Não sei o que eu vou fazer Aí aqui eu tenho esse livro Do Sherlock Holmes Que eu já li há muito tempo atrás Um pedaço, na verdade Eu não li tudo E eu vou ler ele agora Junto com a Tiffany Quando ela for ler Os contos que tem aqui dentro E aqui eu também tenho O Sorte e o Azar Da Meg Cabot É um chiclete bem legal Que envolve bruxas Que são bruxas Ou não são bruxas Enfim Eu não lembro direito Mas é muito legal Muito divertido Então vamos para os livros Aqui de baixo Aí eu tenho aqui Do Eden a Luxúria Da Ananda Veloso Todo mundo diz que a escrita dela É muito boa Então eu pretendo ler ele um dia Depois aqui Eu tenho Sangue na Raia Esse livro aqui Alguém me deu Eu nunca nem vi Aí aqui eu tenho Pictamundi Da Gleice Couto Que ela lançou independente Ela é uma youtuber Vou deixar o link do canal dela Ali embaixo Aí aqui eu tenho Um livro também que comprei Na feira do livro Que é Sete Dias no Reino De Etar Sei lá Também nunca li Aí eu tenho aqui Princesa Dormecida Da Paula Pimenta Eu achei esse livro bem bobinho Bem bobinho Eu achei que ia ser Uma leitura melhor Minha mãe gostou Achou tipo Bem Sessão da Tarde Romântica Aí eu tenho aqui Os Guerreiros de Alquimena Do Delson Neto Eu comecei a ler o livro E eu preciso continuar Gente que vergonha A escrita dele é muito boa Só que tipo Ela se torna às vezes Um pouquinho pesada Porque eu não estou tão acostumado Com uma escrita tão boa De fantasia assim Porque faz tempo Que eu não leio Uma fantasia mais densa Mas é muito boa O Delson tem uma história Muito boa E eu estou falando muito boa Muitas vezes E está ficando estranho Depois eu tenho aqui A Hermes Carlate Da Renata Ventura Que é inspirado em Harry Potter E se passa no Brasil Todo mundo deve conhecer Mas é maravilhoso Sério É um livro incrível 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 Aí depois aqui Eu tenho os dois primeiros livros Do John Steffens Que é As Crônicas de Fogo E o Atlas Esmeralda Que eu nunca li Nem sei porque comprei esses livros Aí depois eu tenho aqui O livro nacional do Felipe Castilho Que é o Prata Terra e Lua Cheia E o Ouro Fogo Megabytes Esse aqui é o primeiro E o outro é o segundo E lançou o terceiro E até hoje eu não li nenhum Daí aqui tem o Abismo Sangrento Que eu comprei da autora na época Enfim, pra ajudar e tal Na pré-venda Tenho bastante vontade de ler Eu acho essa capa muito legal E é sobre vampiros Se eu não me engano Depois tem esse livro aqui Da Mari Demeter Que é o nome do sonho Na verdade eu não sei Sobre o que se trata Também comprei na época Pra ajudar a autora Vender e tal Esse aqui É um livro que eu também ganhei Que daqui é do Humberto Eco, né Do Aldolino Eu ganhei ele também Da minha amiga Mari Que tava no resclavo do prédio dela Esse aqui é de outro livro Lá, o Asas Aí depois aqui eu tenho Esse daqui O Novo Conto Catarina Que eu peguei uma vez Na rua Sei lá Onde que eu achei E eu nunca li Não tenho muita vontade de ler Depois aqui eu tenho O primeiro livro Da trilogia Ninho de Fogo, né Que é o livro 1 A Mestiça Que é da Camila Deusdara Tem vídeo aqui no canal Vou deixar o link Ali embaixo pra vocês E gente, esse livro é muito legal É uma fantasia Com dragões, né Obviamente Não sei se é óbvio Mas talvez no segundo Seja óbvio Porque olha a capa Que é Coração de Escamas E eu quero muito ler Essa continuação Eu, nossa Adoro a Camila Deusdara Ela é incrível Esse livro é muito, muito bom Depois tem aqui Cemitério de Dragões Que é do Rafael Dracon E eu não sei Quero ler ele Mas não sei se eu leio Eu tô com um pouco de preguiça Aí depois tem uns livrinhos Aqui meio nada a ver Que é o Marrita Jair Ah, e aqui eu tenho Da Tatiana Sdurans Também, Desejo e Honra Que é um romance de época Foi o primeiro romance de época Que eu li na vida Achei bem legal Ele fala dos cafezais E tal Nossa, é muito legal Gostei bastante dele Aí tem um livro aqui De um amigo meu Que vergonha Que eu nunca li Que é Bando Sem Marca E esse parece ser um livro Bem legal, bem denso E mexe com várias coisas O autor viaja bastante Pelas coisas que ele me contou E eu tenho bastante vontade de ler Preciso ler ele logo, gente E aqui tem vários livrinhos, né Tipo, Vidas Secas Do Graciliano Ramos Que eu adoro esse livro Sério, é muito, muito bom Eu tenho esse daqui Amor de Perdição Que eu li na época da escola Que eu acho esse livro incrível E aqui tem o da minha irmã Que é Contos do Machado de Assis Aí outro dela aqui também Que é Porta de Colégio E outras crônicas Aí eu vou lendo aqui pra vocês Pra não tirar Porque tá muito apertado, né Aí tem aqui Os Brusundangas Lucila de José de Alencar Depois tem aqui Contos de Shakespeare Que eu preciso continuar lendo Que eu parei de ler Aí tem aqui o Rápido do Garoto de Ouro Que é daquela sériezinha Vagalume, sabe Daí aqui eu tenho Queda Livre Eu disse que eu não ia tirar Mas tô tirando Enfim, aí tem esses livrinhos aí Ah, gente, tô um pouco difícil aqui Mas aí tem Don Casmurro Aí tem aqui o Detetive Tem outros livrinhos de Sebo e tal Aí aqui tem a Evolução de Jane Daí aqui tem aquela Trilogia Legend Que eu comprei numa promoção, né Essa distopia até hoje não li Aí aqui tem os Pilares da Terra Que é da minha mãe Que ela leu e ela odiou esse livro Daí eu vou trocar ele no Scooby Eu vou vender, não sei o que eu vou fazer ainda Mas ela pagou super caro A prateleira de baixo é a minha prateleira favorita, né Que tem Harry Potter Aqui tem umas varinhas que eu fiz de Harry Potter Com madeira, durepox e tal Então essas três varinhas De cima é do Harry, a do meio é do Sirius E a de baixo é do Snape Daí aqui eu tenho a edição de Harry Potter Elapietra Filosofale Que é a edição italiana, né Que a minha irmã trouxe pra mim de Roma Uma edição muito bonita Depois eu tenho aqui Harry Potter A Magia do Cinema Aí tem o Harry Potter Os Lugares Mágicos Tem o Harry Potter O Livro das Criaturas Que eu ganhei da minha amiga Bruna E esse livro é um dos mais incríveis de todos Eu acho ele maravilhoso E até hoje eu não acredito que ela gastou tanto dinheiro Pra eu comprar esse livro pra mim Porque na época ele tava muito caro E tenho aqui a maleta das criaturas do Newt Scamander Eu acho esse livro também muito bonito E depois aqui escondidinho Eu tenho os contos de Beedle Bar Aqueles extras de Harry Potter Quadribol Através de Séculos E Animais Fantásticos de Onde Habitam Daí aqui eu tenho esse box de Harry Potter Com as lombadas de Hogwarts O segundo não tá aqui Câmera secreta Porque eu tô lendo E aqui tem esse meu Funko do Dumbledore Que quebrou o óculos dele Que é bem triste E aqui tem umas fotos que ficaram erradas Da minha estacos Que eram horríveis Aí depois eu tenho aqui Harry Potter de A a Z O meu Vira Tempo Esse brochezinho que eu ganhei do meu amigo Matheus Esse broche não Esse chaveiro Aí aqui meu outro amigo Matheus Trouxe pra mim dos Estados Unidos Esse sapo de chocolate Que eu comi o chocolate é bem doce E é bem bom Daí eu tinha feito um coisinha aqui também E tem o cardzinho ali Do sapo de chocolate E é isso aí Gente, esse óculos aqui me dá uma dor Daí aqui tem minha outra versão da série de Harry Potter E aqui tem a Criança Amodiçoada Enfim, né Harry Potter é minha série favorita Não tem o que falar Criança Amodiçoada achei legalzinho também Eu tenho que ler aqui o roteiro de Animais Fantásticos Que eu ainda não li Aqui tem esse mapa do Maroto Que eu fiz Ele ficou meio mal feitinho Mas é isso aí Aí depois aqui eu tenho a série do Aragorn Que o primeiro livro é Aragorn Daí depois Eldest Brisinger E Herança Eu li o Aragorn e o Eldest E eu ainda preciso ler Brisinger Eu quero ler esse ano ainda Ou talvez até finalizar a série Mas tô um pouco desanimado Porque todo mundo disse que o último livro é muito ruim Então não sei o que fazer E Aragorn eu acho maravilhoso Mas o Eldest e o segundo é ainda melhor O filme de Aragorn é uma bosta, gente Se vocês viram o filme de Aragorn e não gostaram Dê uma chance pro livro Porque o livro é incrível E o filme é uma das piores adaptações Semantográficas que eu já vi na vida Bom, aí descendo aqui na outra prateleira Eu tenho esse copinho aqui da Watch Esse copinho do Starbucks Que é aquele professor que trabalha na escola Que o trabalho trouxe pra mim também Aí que eu tenho o Funko Pop do Hulk, né Do Capitão Gancho de Once Upon a Time Aqui outra caneca também Do Gato Risonho Com vários marcadores E ali eu tenho aquele livro Ladrão de Olhos Que eu comecei a ler Mas eu achei muito bobo e parei Esse mangás aqui da minha amiga Mari Do canal de Mirável Leitor Que eu preciso devolver pra ela Preciso ler e devolver, né Na verdade Então vamos pros livros O primeiro aqui é Abandono da Maggie Cabot Eu ganhei no sorteio uma vez Do canal Minha Vida Literária Da Ione Simões E eu nunca li Porque é uma série Só tinha o primeiro lançado Eu enrolei e até hoje não li Aí que tem esses três livros De The Vampire Diaries Que eu ganhei do meu amigo Júnior E até hoje eu não li Eu não tenho muita vontade, na verdade Mas eu tenho dó de me desfazer Porque eu ganhei de presente Aí que eu tenho Um Conto Sombrio dos Grimm Que eu ganhei do meu amigo Leonardo Amarante Esse livro é muito legalzinho O começo dele é meio lento Mas eu achei ele muito legal Aí que tem Formaturas Infernais Que é um livro que eu odeio Eu acho esse livro muito ruim Tem tipo só um conto ou dois aqui Que eu achei legal O resto eu não gostei Aí aqui tem essa edição Que eu comprei errada Uma edição de bolso bem nojenta Que eu comprei na Amazon Achando que era a edição normal Que é dos Elirios de Costumo de Back Bloom Que é daquele filme Que todo mundo já assistiu, né E eu também já assisti, obviamente E eu não sei se eu vou ler ainda ele ou não Depois aqui eu tenho Fiquei com o seu número Da mesma autora Esse livro é muito engraçado Ele é muito bom Ele tem 400 páginas É super grosso Mas eu li ele super rápido, sabe Ele é muito, muito bom mesmo Aí tem o Projeto Rosie Acho que eu vou trocar ele Depois eu tenho aqui Os dois primeiros livros Da série Trono de Vidro Que é o Trono de Vidro Coroa da Meia-Noite Eu li o Trono de Vidro Tem um vídeo aqui no canal Falando sobre ele Vou deixar ali embaixo Linkado pra vocês assistirem Eu achei o livro bom Mas eu esperava muito mais dele E eu vou ler Trono de Vidro Nesse ano Porque eu quero ver Qual é a da continuação Aí aqui eu tenho, né O Corte de Espinhos e Rosas E o Corte de Névoa e Fúria Que são também da mesma autora A Tiffany minha amiga Ela sempre fala muito dessa série Ela é apaixonada Tipo, ela mal leu uma vez Já releu, sabe De tanto que ela amou E daí eu quero ler pra Enfim, né Ver a minha opinião Comecei a ler ele Mas eu parei Porque na época Eu não tava muito na vibe de fantasia Depois a gente tem aqui Os livros de Percy Jackson, né Eu li quase todos aqui Menos o último aqui Dos Heróis do Olimpo Que é o Sangue do Olimpo E menos a trilogia dos Kame Mas o resto eu li Eu adoro Percy Jackson E os filmes, né Eu acho horríveis Sério Percy Jackson é a pior adaptação Principalmente O Ladrão de Raios A pior adaptação de um livro Que eu já vi na minha vida É muito ruim Muito ruim mesmo Só pra você ler Esses livrinhos extras aqui E esses quatro aqui do canto Enfim, eu vou estar com Todas essas séries aqui Do Rick Riordan Lidas Depois a penúltima prateleira Essa é a visão geral dela Eu vou tentar não tirar Muitos livros aqui Porque tem vários Negocinhos do Mario E eu tenho medo de cair tudo É aí que eu tenho a trilogia Mundo de Tinta, né Que tem coração de tinta Que todo mundo conhece pelo filme E a minha mãe ficou revoltadíssima Quando ela leu a trilogia E foi assistir o filme Que era tudo diferente Eu ia pegar pra ler Essa série Só que aí eu fiquei bem desanimado Porque o nome dos personagens São muito bobos, sabe Tipo, o dedo empoeirado Aí eu fiquei tipo Ah, não quero ler isso não Ah, eu não sei o que eu faço É que tem a trilogia A Seleção da Kara Cass O primeiro que é a Seleção O segundo que é a Elite O terceiro que é a Escolha Eu li a Seleção e a Elite Apesar de muita gente falar mal Mas eu gostei bastante, sabe Achei até o romance legal Não achei a América A protagonista chata Achei ela bem legal Enfim, falta eu ler o terceiro E aí eu não vou ler os outros livros Eu pretendo ler só a trilogia mesmo Aí que eu tenho Voos e Sinos e Misteriosos Destinos Que é um livro com uma capa linda Só que, gente Esse livro é muito ruim Muito ruim Muito chato A escrita é horrível A ideia do livro é maravilhosa É um livro steampunk Só que, enfim, é muito ruim Aí que eu tenho a trilogia Halo Que é Halo, Ages e Haven É um romance de anticaídos também Uma trilogia Minha mãe leu e amou E eu não li ainda Aí que tem a série Academia de Vampiros Que tem até o filme, né Eu li o primeiro livro E li o segundo também Eu comecei a ler o terceiro Tá reparado aqui, ó Deixa eu ver se dá pra ver Tá parado ali Eu vou continuar lendo ele Junto com a Tiffany do canal Antes da leitura A gente tem que recombinar de ler Porque a gente parou E eu quero muito continuar essa série Porque eu gosto muito de Vampiros E eu tava achando muito, muito boa A escrita da Richelle Mead E aí tem spin-off aqui Na verdade eu comecei pelo spin-off, né Eu comecei lendo Laços de Sangue Daí eu preciso ler o resto da série Aí tem o Liro Dourado aqui E o Feitiço Azul Enfim, eu só li o primeiro Daí aqui eu tenho esses livros aqui De The Secret Circle Eu preciso comprar o outro Porque daí eu quero ler todos E depois assistir a série Aí aqui eu tenho a série de Shadow Falls Eu nunca li essa série Minha mãe leu e amou Só que parece que tem um outro livro agora Mas eu quero muito ler Eu sei que eu vou gostar É um acampamento lá Onde vão lobisomens, bruxos, essas coisas Aí que tem Ana Vestida de Sangue Da Karen Dary Blake Que é a mesma autora de Três Coroas Negras Então eu tô com muito medo de ler esse livro E eu de A igual foi Três Coroas Negras E que eu tenho Trama Que é um livro que eu ganhei num sorteio Num evento literário aqui da minha cidade Dizem que é bem legal E que mexe com mitologia grega Se passa numa aldeia lá e tal Então eu tenho muita vontade de ler esse livro Eu espero ler esse ano ainda Então essa foi a penúltima prateleira Essa aqui é a última prateleira então Da estante que é onde tem os meus quadrinhos Daí que tem esse copo de quadrinhos Tem essa galinhazinha do Caldo Mágico Que eu acho que todo mundo deve lembrar Ela quebrou a patinha Mas daí eu colei com o Super Bonder Não sei se vai quebrar aqui Mas ela se abaixa E solta ovinhos Nossa, saiu todos os ovos de uma vez só É isso aí Daí que tem esse copinho aqui Que é de uma festa da universidade Que teve aqui Eu guardo meus Bottoms dentro dele Esse copo de Pokémon Esse copo ecológico aqui também De um evento que eu fui uma vez E daqui tem vários quadrinhos E tem esses mangás de Naruto E tem mangás ali em cima de Alice e tal Tem mangás de Sakura Mangás de Pokémon Aí tem esses coisa aqui dos Vingadores Tem vários quadrinhos aqui Eu li boa parte deles Não li todos, mas li boa parte E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Dessa Bookshelf Tour Não esqueça de dar um gostei ali embaixo E se inscrever no canal Se vocês gostaram Comente ali embaixo também Sobre os livros que eu falei Quais que vocês já leram Quais que vocês gostaram Aqueles que eu não li ainda Que vocês gostam bastante Que me recomendariam ler E eu espero muito Que eu veja você no próximo vídeo Tchau